Todos os preparativos para correr o boi, com o atual líder do Portal Como é teu nome? Toma Tony Como? Tony E o teu? Luiz Tu é o que? De Giovanni? Tu é o pai dele? Não, sou amigo mesmo Sou amigo E falta mais uma para correr nele É Ele tem que estar agora Paredão Cadê ele? Um Batisteia agora Um Batisteia Vamos falar Não O deparativo de correr O deparativo de correr . Eu neguei o paraíso meu Mas eu neguei isso E eu deve segurar essa batata Quando eu trabalho os passosos A estratégia para conhecer e transformar Quando você não é vergonha Agoraкая a expertise Olá moleque Culture Acabou descendo o retorno, com a porta do Projetor Toro, aí ele foi lá no juiz, que mostrava. Tá indo a vitamina de escuro, tá viu? Vai aparecer na cadeira, ele vai na faixa, ele solta na canta. Olha!